Boa tarde Pedro, vamos iniciar uma entrevista, eu gostava de fazer uma segunda pergunta, quem é a sua empresa, é só para falarmos um bocadinho, a sua empresa, fale um bocado sobre o seu projeto. A minha empresa é a GoBoss Consulting, baseia-se, é fazer consultoria empresarial e organizacional para empresas, fazemos tudo o que são estudos, o estado de arte das empresas atuais para meter depois no mercado, empresas que estejam a ser vendidas e que precisem de um pouco mais de fogo para se meter no mercado nacional e internacional. Quais as perspectivas destes encontros da diáspora portuguesa para os negócios futuros? Estes encontros são sempre muito bons porque é uma maneira de se arranjar alguns contactos através da diáspora e que atualmente há muitos portugueses, há lei fronteiras que querem voltar a Portugal e querem voltar a investir em Portugal e estes encontros são bons, podemos apresentar alguns dos nossos projetos que temos em carteira para poder apresentar esses investidores. Obrigadinho pelo sucesso. Obrigado.